Música 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 Leva bem do braço, pra você e eu. Leva bem do braço. 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 Amém. 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 Alguém apaixonado? O teu cruzor é louco e doce Meu peixe e grana, meu peixe e grou Meu pai e o seu filhoso Que a palma da tua mão se trouxe Nem vem no pulso, não cansa na média Meu cabelo é o juiz de cor, não é a hora Meu cabelo é o juiz de cor, não é a hora Meu peixe e grana, meu peixe e grana Meu peixe e grana, meu peixe e grana Amém.